Gente, olha só, e a desigualdade salarial dos professores concursados da rede estadual de ensino em relação, em comparação aos profissionais que são convocados, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Na sessão nesta segunda-feira, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Maria Diogo, usou a tribuna da Câmara para falar sobre a desigualdade salarial dos professores concursados em relação aos contratados da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos presentes, estivemos presentes aqui na Câmara Municipal, fazendo a defesa da exonomia salarial entre professores efetivos e convocados da rede estadual de ensino. Desde 2019, aconteceu a redutibilidade salarial provocada por um projeto-lei do Executivo Estadual na pessoa do governador Reinaldo Azambuja e nós estamos nessa luta. Na época houve vários atos, protestos, mobilizações e nós retornamos nessa luta, que é a luta pela exonomia salarial entre efetivos e convocados. Viemos na Câmara hoje colher a assinatura de todos os vereadores que apoiam essa nossa luta pela volta da exonomia salarial entre efetivos e convocados. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Maria Diogo, existe uma diferença muito grande do salário que é pago aos professores concursados e àqueles que são convocados. É muita desigualdade. Só para que a população civil de Três Lagoas entenda, hoje um professor convocado ganha R$ 2.050 tendo graduação, nível superior, enquanto que um professor efetivo ganha R$ 4.159. Então, já chega a 52% a defasagem salarial, por isso a nossa luta é incessante, por isso nós estamos marcando território nas Câmaras, por isso nós vamos marcar território na Assembleia. O governo do Estado já abriu uma nova negociação com a FETEMS, mas nós ainda não temos o resultado disso. Mas o que é importante? Saber que a nossa campanha, que nós iniciamos no mês de janeiro, já está fazendo algumas alterações para o nosso professor convocado. E a nossa luta é para que, de fato, a gente volte à isonomia salarial. Após discurso da presidente do Sinted, os vereadores se pronunciaram favoráveis à reivindicação do sindicato. O vereador Antônio Wembeck Jr. disse que tentaria viabilizar uma reunião com representantes do governo do Estado para tratar sobre o assunto. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também falou sobre a reivindicação do sindicato. Todos os vereadores, os 17 vereadores foram unânimes em estar apoiando o Sinted, os demais Sinted do Estado do Mato Grosso do Sul, no objetivo de estar auxiliando o governo do Estado a promover um processo de equidade salarial entre os professores contratados e os professores concursados.